fazendo um anúncio usando facebook e jogando as pessoas diretamente pelo whatsapp já fiz esse anúncio né esse visto aqui no canal é o vídeo passado que eu gravei e aqui agora com a campanha já pronta mas só nem aprovado ainda só que não não faz nenhuma nenhuma diferença o que eu vou fazer que eu posso fazer com essa campanha em análise pausada enfim é o seguinte vou duplicar isso aqui e vou mudar apenas a copa a copa vai ser voltada se você vê esse vídeo que eu gravei essa campanha sendo feita ela foi foco ela focou em jóia jóia e ouro agora vou fazer uma outra focando em relógios ou seja vou ter que trocar copy o texto e vou ter que trocar o a imagem criativo só vir aqui a nível de campanha tá cuidado com isso e duplica uma cópia só duplicar prontinho aí catrafe aqui eu vou ter que especificar o seguinte aliás eu tenho até que modificar o nome daquela outra campanha lá essa aqui vai ser pra relógios tá só isso só mudei o nome mesmo da campanha beleza agora ele vai para vai para conjunto de anúncio né exato fechar aqui pronto catrafe relógios nossa está aparecendo essas anúncios um milhão de vezes também que eu escrevo vamos lá eu vou vir agora nessa catrafe aliás antes de achar fazer o que eu tinha que ter feito nessa anterior essa aqui ó ela foi focada em jóias e ouro tá será ouro beleza jóias e ouro show de bola só salvar aqui prontinho então eu já sei como quando você coloca já o nome aqui fica muito mais fácil você identificar do que a campanha trata então vamos lá para relógios clico nela e dentro vai ter a o grupo de anúncios a nível de grupo de anúncios tem alguma coisa para ser alterada assim teoricamente não vou até clicar aqui para te mostrar porque a segmentação vai ser igual o valor que eu vou colocar em um e outro vai ser igual enfim continua aqui ó 25 reais não vou segmentar público nenhum é continua sendo rio rio de janeiro enfim aqui via de regra não vou mudar absolutamente nada só fechar aqui mas aqui em anúncio eu vou ter que mudar assim que é o seguinte eu vou clicar em editar esse anúncio anúncio duplicado e aqui ó vamos descer um pouquinho dessa 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 essa imagem sai tá vou remover essa imagem aqui eu vou selecionar uma outra imagem opa cadê 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 mais é carregar imagens clica aqui para arrastar e aí vou botar uma imagem de relógio eu tenho essa e essa deixa eu botar essa aqui não sei que é diamante relógio eu vou botar aqui ó beleza cliquei só confirmar beleza e aí tem outra coisa para trocar que é o que que é a cop tá o texto bem fácil maior loja de relógios do rio de janeiro tá promoção liberada prontinho só isso tá não não modifico mais nada que a tá perdão é loja ou acho que eu botei uma coisinha errada aqui é relógios em promoção tá depois só não não pequeno confere aqui no anúncio relógio de relógios beleza relógio de promoção show beleza é isso viu como é que é fácil vou publicar isso aqui esperar acabar aqui ó ele tá publicando eu fiz uma eu dupliquei uma campanha alterei nela o nome da campanha e o anúncio que tem dentro aí cliquei em publicar e tá tudo certinho agora vamos voltar aqui para nível de campanha aqui ó você percebe que tem duas campanhas aí em análise uma que é focada em relógio tá quando eu falo focada é a imagem que foi usar a imagem e o texto que foi usado e a outra focada em joias e ouro bom é isso e que mais deixa eu ver se eu posso fazer um resumo aqui não acabou que eu já até fiz o resumo né eu expliquei o que que eu tinha feito eu dupliquei a campanha troquei o nome e troquei dentro dentro dessa campanha alterei o anúncio com copy e criativo bom é isso meu nome é Arthur Bezerra fico por aqui e para você que quer aprender mais sobre o facebook eu tenho um curso completo chamado negócio de facebook aqui esse link vai estar aqui abaixo do vídeo tá bom é um curso de ensino de A a Z você fazer todos os tipos de anúncio que tem no facebook só só te dar aqui uma visão geral você que não sabe você tem tipos de anúncios diferentes no facebook anúncio de reconhecimento consideração de conversão onde os mais conhecidos e usados são tráfego envolvimento e conversões instalação de aplicativo também é bastante usado só que por motivos específicos tá quando você tem um aplicativo lá na 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 play store app store e por aí vai aliás ó esse aqui também é bastante usado esse view de vídeo né assim como cadastro mas repito pra motivo específico tá você tem esse aqui você tem uma 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 parte de captura e você quer gerar lead então isso aqui seria o mais ideal e não o tráfego ou envolvimento ou coisa do tipo tá bom deixa eu ver é isso tá fico por aqui então lembrando esse link vai tá aqui abaixo paz e luz e até o próximo vídeo e aí 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 e aí